A Carteira Nacional de Habilitação e outros documentos de veículos vão ter novos itens de segurança a partir de julho de 2015. A ideia é evitar fraudes e roubos de carros. Vai ficar mais difícil falsificar ou adulterar a Carteira Nacional de Habilitação e os certificados de registro e licenciamento do veículo. A partir de julho de 2015, as habilitações serão emitidas com 28 novos itens de segurança e os outros dois documentos do carro com 17 alterações. A principal alteração para garantir a segurança nos documentos é a inclusão desse código aqui. Ele é criptografado. Isso significa que apenas o agente de trânsito vai poder fazer a leitura correta das informações contidas nessa imagem na hora que abordar o motorista. A leitura desse código será por aplicativos de smartphones, o que facilita a identificação de eventuais tentativas de fraude pelo próprio agente público que vai fazer a leitura com o seu aplicativo no celular. Com as alterações, o Departamento Nacional de Trânsito acredita que vai ficar mais fácil combater a clonagem de veículos e documentos, fraudes com seguradoras, o roubo de carros e fiscalizar com mais facilidade o pagamento do IPVA, licenciamento do veículo e seguro obrigatório. As novas mudanças não devem representar aumento nos gastos de quem for tirar a Carteira de Motorista a partir de julho do próximo ano. Quem tiver os documentos dentro da data de validade não precisa se preocupar. Eles vão continuar valendo, normalmente, até a data de vencimento. Os DETRANS terão 180 dias para fazer essa adequação, que a princípio é algo relativamente simples, uma vez que o processo continua o mesmo e não há necessidade de troca dos documentos. Isso ocorrerá naturalmente na renovação da CNH ou na atualização, nos pagamentos anuais de IPVA e licenciamento ou nas atividades que forem desenvolvidas junto aos DETRANS. Nas ruas, os motoristas aprovaram a medida. Eu acho interessante. Tudo que é tecnologia, é importante para evitar a fraude. Já visto tantos problemas que ainda existem por aí, com documentações falsas, etc. Tudo que o governo faz para melhorar o andamento de documentos no país, não só em Brasília, mas no país, é uma boa, porque evita fraudes, evita muitas coisas que podem vir à desavença para nós brasileiros.